Para você ser guarda municipal, você tem que ter conhecimentos mínimos de legislação. Não sei se a prova tem isso, mas deve ter. Conhecimento mínimo de legislação, português, né? Você não pode, como um guarda, chegar e falar assim, ô doutor, o senhor tira esse carro da rua e nós vamos prender o senhor. Não pode ser, tem que saber, né? Se vossa excelência insistir neste abuso, nós vamos repelir essa injusta agressão conduzindo a autoridade. É, tem que falar bacana. Tem que ter uma noçãozinha das coisas, mas principalmente também tem que passar no teste físico. É, imagina um guarda que não aguenta correr. Quando o cara está em fim de carreira, né? Chefão, mais de gabinete, até que pode. Tem uma protuberânciazinha, então, mas mais cedo tem que estar pronto. Para quê? Para que mesmo de folga, mesmo de folga, se viu alguém assaltar, vai atrás. Ele e ela. Vê comigo. O primeiro que aparece correndo na rua é o suspeito. Ele é seguido por uma mulher armada. Ela é guarda civil municipal. O marido dela, que também é da corporação, corre logo atrás e também carrega uma arma na mão. Fausto estava em casa, de folga, quando escutou os vizinhos pedindo socorro. O pessoal começou a gritar e a nossa vizinha do lado, muito amiga da minha esposa, começou a gritar o nome da minha esposa, pedindo para ajudar, porque a vendinha estava sendo assaltada, né? Aí, nisso aí, ela saiu correndo, eu também saí correndo, e consegui alcançar ela mais à frente. O casal perseguiu o rapaz por cerca de três quarteirões, no bairro Santa Maria, região noroeste de Belo Horizonte, até conseguirem mobilizá-lo. Quando eu já tinha conseguido mobilizar, a polícia militar chegou, né, logo em seguida, e ajudou na mobilização. O suspeito tinha invadido a mercearia do bairro. Anunciou o assalto e rendeu os dois irmãos, donos do comércio que estavam no local. Foi bastante violento, queria dinheiro, mas só conseguiu roubar o celular de uma das vítimas. O criminoso, preso em flagrante, tinha várias passagens pelo sistema prisional, e é do estado do Rio de Janeiro. Pelo que a gente constou, tem diversas já passagens aí, por desacato, roubo, furto, a ficha dele já é meio extensa já. Fausto Freitas e a esposa, Rina Elisa, estão na Guarda Municipal há mais de 10 anos. Trabalham todos os dias nas ruas de contagem, combatendo crimes. E mesmo em dias de descanso, estavam prontos para atuar e defender a vizinhança. A gente fala que não é só no horário de serviço, é 24 horas, é o tempo todo. Felizmente, acabou tudo bem, né? Graças a Deus. Bem pra nós e ruim pra ele, né? Perdeu, né? Perdeu.